e aí pessoal beleza mais uma mais um episódio de número 20 da carteira do milhão onde iremos investir mil reais na bolsa de valores então a capa já denuncia né então vamos lá sempre reforçando que este vídeo não é uma recomendação de investimento tá apenas uma carteira simulada de ações então vamos agora para a próxima tela então estamos aqui as informações atualizadas da infamani então hoje tivemos assim uma boa queda né então ó a bovespa lá por umas horário de almoço já estava acompanhando né tipo logo após umas 10 horas da manhã assim ela por umas 10 e meia 10 40 já começa a ver como é que vai se comportar a bolsa de valores né aí começou a cair começou a cair lá no horário de almoço já vi opa vamos ver se tem algumas fechinhas para comprar então eu vi assim eu vi que algumas empresas que eu tava assim de olho ainda tava com uma cotação mesmo interessante mesmo tendo essa essa subida de preços né então eu aproveitei para aportar né na minha carteira real né então os aportes que eu também vou fazer aqui né também a sinalizam na minha carteira real ok então é basicamente isso é que a bovespa ele fecha em queda mas acumula alta de 1,17 por cento na semana tá então vou dar uma clicada nesse aqui que é esta notícia né então que é referente aquela tensão né que que tá aparecendo direto né na nos noticiários que é da guerra né que estamos tendo o corpo da rússia contra a ucrânia né então isso realmente está impactando o mercado né principalmente também a partir do petróleo alimentos então essas coisas estão realmente estão a repercutindo aqui na bolsa então eu não estou desmerecendo a guerra mas às vezes assim por causa das guerras nas cotações assim caem bastante também pode ser uma oportunidade de talvez você comprar boas empresas a preços interessantes ok então é basicamente isso né que hoje tivemos a a queda na bolsa de valores né que o petróleo também tipo a tendência do petróleo subir né então é e também outras empresas que estão caindo né tipo azul gol porque aérea depende bastante do petróleo então se o petróleo subir sabe bastante então vai estar afetando muito nos custos das empresas aéreas por isso que eu digo né não não invista em setor aéreo né apesar de área do setor se perene tipo eles têm muitas variáveis que eles não conseguem ter controle por exemplo o petróleo com um deles né e aí muitas das coisas são cotadas assim em dólar né então cvc que também caiu né então essas são as áreas assim que eu recomendo vocês fugirem que é setor aérea e setor de turismo ok acho que disse aqui é mais para comentar sobre isso aqui a comentar também sobre a s brasil né que também vai ser uma das empresas que a gente vai estar portando mas a gente pode comentar aqui tivemos uma queda né do lucro líquido né tipo a roupa tivemos assim um prejuízo líquido de 34,8 milhões no quarto trimestre né mas deve considerar que ano passado nós tivemos a crise hídrica então muito assim da da receita da empresa foi para também comprar a eletricidade que a empresa não conseguiu gerar e fora os outros investimentos que a a empresa está fazendo por exemplo ele não quer depender tanto do setor da da energia hidrelétrica eles estão tentando fazer uma diversificação para a eólica então para isso requer grandes investimentos né então eu acredito que a empresa está sendo penalizada por isso o que reflete assim nas cotações e que também talvez seja uma oportunidade de compra talvez mais uma empresa que vale a pena vocês darem uma estudada né e você só vão poder ter a usufruir né dos 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 resultados talvez assim para médio e longo prazo ok então quem tem mente para médio e longo prazo eu acredito que talvez seja uma boa empresa para vocês também darem uma estudada ok então tem aqui as informações depois vocês têm uma lida assim com detalhe a reportagem que está aqui na infomoney ok então vamos agora para o site dos meus dividendos né então já temos logado vamos ver como é que está a nossa carteira nossa carteira do milhão deixa eu dar mais um e flash e é a gente estamos com a valorização de 6,35 por cento que seja que significa que nós tivemos um lucro de 856 reais e 97 centavos né lembrando que esse mês está previsto para entrar 42 reais de dividendos de dividendos é gente e mês passado nós também tivemos dividendos deixa eu colocar aqui fevereiro de 2022 então nós tivemos 70 reais de de dividendos que vieram da bbs que é banco do brasil seguridade e santander ok né então para esse mês é banco do brasil itaúsa e banco santander né então são assim bons dividendos então além dos mil reais eu vou estar aportando reaportando os 70 reais que recebi aqui dos dividendos então vai ser mil mil reais e não mil 70 reais que nós vamos aportar este mês mais ok o que mais é que mais que a comentar acho que é isso vocês podem ver se a evolução dos dividendos né tipo aqui nesse mês assim tava bem baixo mas agora já tá começando a ter valores assim até que interessante né se você for considerar assim a média é mesma coisa que a cada mês eu tô recebendo tipo 11 reais de dividendos é lógico que se eu atualizar até o final do ano né que também outras empresas vão estar pagando assim ao longo do período é lógico que não vão ser 10 reais você vão ser um valor assim bem maior então é quem é que tipo vai te dar 10 reais para você por mês ninguém vai te dar 10 reais por mês isso aqui é um valor assim que foram gerados através de renda passiva ou seja tudo bem que você investiu mais é o dinheiro trabalhando para você entendeu dando 11 reais por mês aí vocês vão estar se falando a 11 reais é pouca coisa é mas é que você tem que ter visão para médio e longo prazo pode ter certeza que esses 10 reais ó ano passado foi 17 reais né ainda não tivemos o ano completo então com certeza vai ser bem mais do que esses 17 né talvez seja 50 depois seja 100 depois seja 500 mil 2 mil 2 mil reais entrando assim todo todo mês então é você tem que ter visão a longo prazo pra continuar comprando boas empresas entendeu então chega de delongas né eu falei demais vamos agora para o site do status investe então a primeira empresa que nós vamos investir vai ser ó o s o brasil é que de uma assim uma boa boa queda né tudo bem que caiu aqui até nossa aqui essa época quando caiu para 10 e 24 nossa quem compra aqui também foi fez um ótimo negócio mas nessa época tava sem dinheiro né infelizmente mas ainda ainda tá num preço até que interessante gente ó ó ó isso aqui não vai durar muito ok pode cair mais pode cair mais pode cair mais mas aqui ó e isso não vai durar muito gente ok não vai durar muito então eu acredito que vale a pena vocês darem uma ó ele tá quase no mesmo preço da da pandemia ó ó tipo 10 10 e pouco tipo 11 reais entendeu tá quase mesmo o preço da pandemia então é dar uma estudada a gente é uma empresa que assim vale a pena dar uma estudada é lógico dividende de hoje tá baixo tá baixo porque tipo a empresa está investindo tá investindo em outras outras outra matriz energética então vocês têm que ter visão de 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 médio longo prazo ok então chega de 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 longas vamos agora pra que a minha calculadora academia calculadora é calculadora nós vamos investir 400 reais dividido por 11 e 10 que vai dar em torno de 36 ações da ae s brasil né então vamos aqui para o site o site dos meus dividendos nova ordem ae sb 3 quantidade de 36 ações pressionitário 11 reais e 10 centavos a salvar ok agora próxima empresa vai ser deixa eu fechar aqui minha calculadora a próxima empresa que está na nossa cola vai ser no setor bancário que é o banco santander sb 3 é uma empresa que olha o dividend yield muito interessante 11 11 por cento gente nossa realmente dividend yield tá tá muito bom né deixa eu atualizar aqui ó eu acredito que tá no preço até que interessante eu tô comprando essa empresa quando tá tipo abaixo dos 15 eu já já começa a comprar né então acredito que é uma boa empresa que vale a pena vocês darem uma estudada setor bancário né ótimo bons indicadores né então roi também tá bom margem líquida margem ebítida margem bruta né então tá bem assim interessante tá pagando bom dividendo e é uma das empresas que também compõe na carteira do Barsi que é o maior bilionário da bolsa né então é o contigo eu sigo aportando inclusive também comprei assim na minha na minha carteira real hoje né então vamos lá deixa eu abrir aqui a minha calculadora 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 então a calculadora vai ser 400 reais dividido por 14 reais e 48 centavos que vai dar em torno de 27 vou colocar 28 ações então vamos lá nova ordem sambi 3 vai ser 28 ações preço unitário 14 reais e 48 centavos salvar então compramos mais ações da santander agora a próxima empresa deixa eu fechar aqui a minha calculadora agora a próxima empresa que também eu tô aportando aqui é a WIS WIS S no setor de seguro mas não é segura assim é isso aqui é uma corretora de seguros ok é uma empresa que tem sofrido bastante porque ele perdeu aquela exclusividade né aquela de vender seguros na na caixa econômica federal então isso realmente tem derrubado bastante mas as cotações assim tem caído bastante eu sigo comprando quando tá abaixo dos oito reais tá mas é uma empresa que vale a pena vocês darem uma estudada paga um bom dividend yield paga um bom dividend yield é uma empresa que tá tentando reerguer tem bons indicadores e é lógico que a tendência é das receitas caírem por causa do negócio da caixa né que eles estão então eles perderam o contrato né mas também a empresa que ainda tá tentando assim inovar né buscar novos clientes então eu acredito que assim talvez vale a pena você dar uma estudada nessa nessa empresa então vamos lá deixa eu abrir aqui minha calculadora era duzentos reais que então quatrocentos quatrocentos agora tem duzentos né mas lembra que eu tenho os setenta reais que eu recebi dos dividendos então vai ser duzentos e setenta ok então duzentos e setenta dividido por sete reais e dez centavos que vai dar trinta e oito ações da UIS então vamos agora para site dos meus dividendos nova ordem UIS três trinta e oito ações preço monetário sete reais três ou grupos sete e dez então duzentos é mais ou menos duzentos e setenta reais ok então trinta e oito ações da UIS então vamos salvar fechar e atualizar a nossa carteira deixa eu dar uma olhada aqui se ele já registrou então ele caiu um pouco porque tipo eu reaportei né então é isso então custo de aquisição quatorze reais quatorze mil quinhentos e setenta reais mas com os proventos e a valorização da bolsa ele está mais ou menos quinze mil reais e oitenta e um não quinze mil e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos ok o meu portfólio está mais ou menos assim eu tenho mais ou menos em torno de quatorze empresas né essas são as quantidades de ações que eu tenho no momento é lógico que no começo não é bom você tipo pulverizar tanto a carteira no começo assim no primeiro ano foca em tipo cinco empresas no máximo cinco empresas segundo ano você pode aumentar uma empresa aí você tipo não é bom você ter assim tão pulverizado né mas no meu caso essas são as empresas que atualmente eu também tenho na minha na minha carteira real tá eu também não tenho assim tanto se eu não me engano acho que eu tenho uns 22 23 empresas mas só que além das empresas assim de boas pagadoras de dividendo eu tenho algumas empresas que eu também faço algumas apostas mas aqui não dá nem assim um ou dois por cento assim do meu capital né que eu às vezes umas arriscadas né então tipo de empresa assim de dividendo eu acredito que não passa de 15 né então a minha carteira real também tá praticamente essas empresas que eu tenho ok fora que na minha carteira real eu tenho a taesa que eu também comprei um preço interessante mas aqui na carteira simulada não tem porque ultimamente a taesa tá muito caro né taes inclusive hoje acho que tava subir até 42 tae 11 deixa eu ver aqui ó 41 então tipo subiu bastante quase quase para 42 gente quase para 42 né eu só compro taesa se ele tiver abaixo dos 32 né então talvez isso nunca chegue né então é uma outra empresa que tipo é uma ótima empresa mas é vou comprando outras empresas mais baratas no lugar ok mas é uma ótima empresa se eu não me engano eu comprei ele a 26 e quando estou na pandemia eu comprei a 26 e né eu comprei mais ou menos a 26 reais né mas subiu tudo isso aqui né é fazer o que né olha quem que tem e quem comprou aqui a nessa época a 20 reais fez um ótimo negócio né tipo teve uma se você se eu for considerar até aqui uma valorização de quase 100% porque ó 20 e agora tá 41 é 100% de valorização fora que ele paga o ótimo dividendo e se você comprou aqui a 20 reais com certeza o dividend yield não vai ser 10% vai ser bem mais entendeu o dividende yield um corte vai ser bem maior entendeu por isso que é bom vocês comprarem boas empresas a preços interessantes ok acho que eu falei demais né aguardem o próximo episódio que eu falei talvez no mês que vem talvez na primeira quinzena dependendo assim da queda do mercado ok então acho que é isso eu falei demais espero que vocês gostem desse vídeo deixa aquele like ou dislike comente compartilhe e se inscreva no canal valeu no o Tchau.